Libertadores 1984 Olá gente, beleza? Espero que sim. Bom, vamos voltar a falar de Libertadores e Copa do Brasil, 5 edições para cada torneio. Hoje falaremos da Liberta de 84, ou seja, de um campeonato ocorrido há 40 anos atrás, lembrando que esse vídeo foi ao ar em 2024. Bora ver! Regulamento É o mesmo dos anos anteriores, com grupos, depois grupos semifinais até as finais. O campeão, independente da Argentina após 9 anos de espera, os Roles conquistam a América pela sétima vez, feito que os fizeram se isolar na liderança de títulos conquistados em relação aos demais. O time vermelho tinha em seu elenco nomes como Klausen, Henrique, Giusti, Bochini e Burruchaga. O independente estava no grupo com estudiantes e paraguaios, olímpia e esportivo luqueno. Os Roles empatam em pontos com o Olímpia, mas graças ao saldo de gols os hermanos avançam. Na fase semifinal, também de grupos, o rei de Copas enfrentou o nacional uruguaio e a católica do Chile. Com duas vitórias e dois empates, os vermelhos avançaram para a decisão e enfrentaram o atual campeão do continente, o Grêmio. Na ida em Porto Alegre, o independente suporta bem a pressão dos brasileiros e vence por 1 a 0. Na volta, em Avelaneda, o independente usa a catimba, segura o empate sem gols, e assim se sagrava a apta campeão da Libertadores. Um título histórico, pois esse é até então onde esse vídeo foi postado, o último título de Libertadores que o independente conquistou até então. Vejam as finais em vídeos e já falaremos do time campeão. Bocchini, demorou, entregou para Borruchaga, saiu o goleiro, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do independente Borruchaga! O lançamento perfeito, perfeito do Bocchini para ele. Repare no replay. Olha aí o jogo. Aí a vez do goleiro, João Marques. O Grêmio tem muita pressa nesses descontos em Avelaneda. Vai lá o Baidek. Rolou para o lado direito onde está o Cacimiro. Aí o juiz encerra o jogo. E está terminada a partida em Buenos Aires, em Avelaneda. Clube Atlético Independente, Campeão da Taça Libertadores de América em 1984. Time base, Goem, Clausen, Vila Verde, Trossero e Henrique, Giusti, Morangoni e Bocchini, Borruchaga, Bufarini e Barberon. Técnico, José Omar Pastoriza. Os brasileiros, Flamengo. O Flamengo jogava a Libertadores pela quarta vez seguida, e o time ficou bem perto do sonho do Bi. O rubro negro tinha craques como Leandro, Júnior, João Paulo, Edmar e entre outros. O Flamengo jogou uma fase de grupos que tinham Santos e os colombianos Atlético Júnior, atual Júnior Barranquilha, e América de Cáre. Sem dificuldades, o Mengão trucidou o grupo ganhando cinco dos seis jogos que fez com destaque para goleadas de 4 a 1 e 5 a 0 no Santos. Na semifinal, o Flamengo enfrentou o atual campeão Grêmio e o surpreendente Universidad Los Andes da Venezuela, Os venezuelanos obviamente foram presa a face dos brasileiros e a briga pela final ficou entre Flamengo e Grêmio. Eles empataram em pontos e tiveram que fazer jogo desempate em São Paulo, no Pacaembu. No jogo extra, um jogo truncado que ficou empatado em 0 a 0, mas melhor para o Imortal que avançou por ter melhor saldo que o Fla na fase de grupos. Grêmio, O atual campeão quase foi B em 84. O Tricolor estreou na semifinal contra Flamengo e Los Andes, e os brasileiros brigaram pela classificação às finais. Os dois empataram em pontos e fizeram um jogo extra no Pacaembu para definir o finalista. Em um jogo pegado, Fla e Grêmio empataram 100 gols, e o Tricolor avançou por ter melhor saldo na sua chave. Na final, o Grêmio enfrentou o Independiente da Argentina. O time sofreu crise interna com os jogadores reclamando de bicho pela conquista. Muitos alegam que a diretoria iria pagar, mas outros dizem que não. Isso talvez afetou o rendimento, e o Grêmio acabou vice-campeão perdendo em casa dos hermanos, e empatando fora. Santos, o Santos teve a sua pior participação na Libertadores em 84. O time praiano foi praticamente o saco de pancadas de um grupo com Flamengo e colombianos, e foi eliminado sendo lanterna com apenas uma vitória em seis jogos. Independiente no Interclubes, o Independiente encarou o Liverpool no Mundial. Os Rôs chegaram ao seu bicampeonato ao bater os ingleses por 1 a 0. O Estádio Olímpico estava lotado, mais de 60 mil torcedores gritavam na arquibancada. O Gramado estava em mau estado, por conta do inverno japonês. Foi uma partida disputada, com poucas chances de gol para ambos os lados. O Independiente foi campeão com o gol marcado por Percudani aos seis do primeiro tempo. Bom gente, é isso. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem e deixem um like. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Liverpool claim outside